Mariana Duarte Silva é o rosto da Madame Management, produtora de eventos. É uma das figuras maiores do panorama atual da Noite Cultural de Lisboa, com ligação direta a todo o mundo, particularmente Londres, onde viveu. O clique para a Madame dava-se em 2005, enquanto trabalhava como gestora de produto, a fazer press-releases para os DJs, porque achava que eles escreviam muito mal e eu podia lhes dar mais dedinha a escrever pelo menos um press-release. Ia mandar o press-release, uma imagem bonita, para algumas pessoas para convidar para irem às festas deles. A aventura torna-se muito séria, sim, quando eu decido, em 2007, aí sim largar o que tinha cá e mandar-me para Londres. O baile surgiu depois de ter feito uma série de noites no Plastic People, com a Joana Seguro, que lá está a outra pessoa que eu conheci em Londres portuguesa, a viver lá há 13 anos, cheia de contactos na área da música, já com muita experiência, uma pessoa da minha idade, e ela desafiou-me para fazer a programação do Plastic People com ela, que é um clube que nós gostamos muito em Londres, e correu muito bem. Levámos nomes como o Forteads, Trevor Jackson, Macacos de Chinês, Tetina, Ed DMX. Foi um line-up que eu me orgulhei bastante. Foram quatro sextas-feiras de julho, que correram muito, muito bem, com a casa sempre cheia. E daí decidimos que se calhar conseguíamos juntar esforços para fazer uma coisa um pouco maior e um pouco mais centrada em artistas portugueses em Londres. Me parece a ideia do baile, é promover talento português em Londres. E de Londres, esperemos que para o resto do mundo. O meu contacto com Londres é diário, seja através da Joana, seja através dos artistas, através do Citizen Sound, que é uma agência para a qual eu fiquei a trabalhar, mesmo estando em Lisboa. Portanto, o meu diário com a cidade é quase diário, e se não fosse isso, seria mal.